O que é aquilo? Oh, fantasma! É magia renegada! Aponta ao núcleo único! Olhem para aquilo! Fica vulnerável enquanto trilha! Fantástico! Oh, fantasma! Agora! Ataque! Ataque! Gratos! As fontes! Destrói-as! Oca! Agora! Ataque! Muito bem! Ir lá sim! Muito bem! Ir lá sim! Agora! Ataque a runa! Atrás de ti! Cuidado! O núcleo está fraco! O núcleo está fraco! Até a próxima! Isso é fácil! Bem, mais um presente do filho Vettel, suponho. A magia que sai de nós todos tem de ir para algum lado.